e fala pessoal tudo bom com vocês estamos aí com mais um vídeo para nosso canal hoje eu vou tá falando um pouco sobre essa ferramenta da Stanley que chegou forte aí no mercado uma ferramenta seis em um matrix modelo dela MTX 20K6A aqui embaixo diz o modelinho dela uma ferramenta aí que o pessoal tá tendo muita procura no mercado por ser seis ferramentas em uma só né seis cabeçotes intercambiáveis e usa só uma máquina para todas elas tá eu vou tá abrindo aqui para vocês e falando um pouquinho sobre ela aí tá bom galera então pessoal já com a maleta dela aberta vou tá mostrando aqui para vocês o que acompanha os acessórios que acompanha e os outros cabeçote também tá temos aqui que tem a lixadeira serra tico-tico chave de impacto ferramenta multi oscilante de corte tupia e já na parafusadeira ela já tá acoplada a o cabeçote de mandril né que é para parafusar e desparafusar já começamos por ela aqui então é bem fácil desencaixa com esse botãozinho aqui você aperta ele e já desconecta tá eu vou tá mostrando aí no final como conecta os outros também falando da parafusadeira é uma parafusadeira que tem o mandril de três oitavos tá de apertou rápido aqui já atrás do mandril tem aqui seus dez posição de ajuste de torque tem sua função aqui também de furador ele não tem martelete logo aqui embaixo tem aqui o comando reversível né anti horário e horário mandril com controle de velocidade no mandril mesmo tá abaixo temos o led e já aqui embaixo vemos a bateria modelo novo por conecte tá modelo lítio v20 é de 1.5 amperes e na base de cima aqui também podemos ver que ela tem um imã aqui dentro por dentro para colocar parafuso ou ponteira 20 bits né para não ter perigo de perder cabo da parafusadeira é todo emborrachado bem confortável para estar usando no dia a dia tá a ferramenta aí que vai de 0 a 800 rpm é agora a serra tico tico tá não tem segredo para conectando ela aqui é só apertar o botão desencaixar um cabeçote encaixar o outro a pessoa já funciona já normalmente base dela de alumínio é uma ferramenta que chega de 0 a 2.800 golpes por minuto tá aqui tem caixa da lâmina aqui que é bem fácil encaixa só plugar ele ele já que já trata o pessoal o pessoal vou desconectar ela aqui vamos passar pra chave de impacto chave de impacto é bem diferente do mandril de parafusadeira é bem diferente do mandril de parafusadeira né porque é corresponde aí a 146 milton metros então é uma ferramenta bem forte para tá utilizando ela em então essa chave de impacto aqui ela é bem diferente aí da do mandril de parafusadeira né por ser ela pesada também um pouco mais pesada ela tem corresponde aí a 146 milton metros é bem diferente do mandril que corresponde a 46 milton metros né fácil encaixa também tá é uma chave que serve é para vocês aí que tá precisando fazer um pouco mais de força precisando um pouco exigindo um pouco mais da máquina aí é o aconselho daí a usar essa ferramenta aqui tá ela pega aí de 0 a 3 mil rp é uma ferramenta bem forte para tá utilizando no dia a dia tá vou tirar ela aqui vamos passar para a lixadeira tá não pode ver ela é pequena tá tem aqui não sei se no vídeo vai dar para ver mas ela tem aqui uma divisória porque essa divisória fez bastante pesquisa aqui sobre isso e o pessoal fala que é como essa ponta aqui ela é utilizada mais ela gasta mais então eles deixaram separado para quando gastar ela fazer a troca só dessa base zinho aqui certa encaixar ela aqui para vocês verem bem fácil encaixa bem fácil utilização então pessoal uma ferramenta e bem fácil manuseio bem fácil encaixa você dela aqui também é uma 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 lixadeira que ela trabalha em oscilação tá ela pega de 0 a 9 mil rpms aí tá como faz o giro na máquina aqui faz ela tremer daí faz a função em oscilação beleza pessoal vamos tirar ela aqui agora vamos para a tupia essa daqui a famosa tupia tá encaixando ela aqui vocês podem ver bem fácil encaixinho dela essa tupia que ela tem um segredo tal apertando ela aqui só que ela não tá respondendo conforme deve então assim pessoal quando vocês for utilizar a tupia ela tem esse botão aqui para você apertar ele como se fosse uma trava de segurança né você aperta ele e utiliza ela ela funciona normalmente tá tem ali também o bico para fazer os encaixes das pinças né e ela tem uma regulagem também de altura altura que é aqui ó você aperta esse botão e faz a regulagem de altura aqui certo para baixo ou para cima e travo certo é uma ferramenta aí que pega de 0 a 9 mil rpm tá é uma mesma potência da lixadeira ali que eu mostrei anterior ela tem uma profundidade de furo de 16 milímetros e ela vem com pinça então uma ferramenta aí bem forte para estar usando no dia a dia não menos importante temos aqui a ferramenta oscilante é muito interessante essa ferramenta aqui eu vou encaixar ela aqui ela parece que só vibra mas você só vai ver o trabalho dela quando você encaixar aqui a lixa uma parte um cabeçote de lixadeira que vem menor que essa daqui para encaixar nela e a lâmina tá então pessoal aqui ó eu vou mostrar para vocês ao apertar aqui esse gatilho ali dentro mostra os frisos ali que ali que você encaixa a lâmina dela e a outra lixadeira tá é uma ferramenta aí que chega de 0 a de 18.500 rpm de oscilação tá é uma ferramenta que serve para cortar metais e madeiras e também para fazer o lixamento tá então uma ferramenta aí para o dia a dia que vai ajudar muita gente pessoal é muito interessante esse kit aí vou estar mostrando aqui também o que vem de acessórios então pessoal mostrando aqui para vocês os acessórios que acompanham adquirir esse kit de ferramenta temos aqui o carregador tá carregador de bateria temos aqui também acompanha três grãos de lixas diferentes tá dois de cada modelo a ferramenta multi oscilante que eu falei para vocês ali que ela corta metal e madeira para colocar na chave multifuncional chave lâmina da serra tico tico ponteira bits com encaixa que uma ponteira philips vem com encaixa um quarto e a outra vem chave fenda e chave philips junto tá temos aqui também a outra outra parte da lixadeira né que coloca ali na na ferramenta multi oscilante e ela vai acompanhar também dois dois grãos de lixo junto com ela beleza pessoal uma ferramenta aí que você tem um ano de garantia eu falo por mim particularmente que é uma ferramenta bem profissional aí tá tem aí umas rotação nas máquinas que é bem forte então eu aconselho o pessoal que está querendo investir numa ferramenta dessa pode comprar sem medo tá então é isso pessoal esse foi mais um vídeo aí para o nosso canal se gostaram do vídeo de hoje do conteúdo de hoje peço que deixe seu like se inscreva no canal para ficar por dentro dos conteúdos que a gente posta beleza até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí